Olha aqui ó, como eu tô com o gado na remanga, eu vou tentar colocar o gado direto por aqui, eu nunca fiz isso Mas a equipe de boiadeiro tá lá deitado ó, esperando eu, vamos ver se eles vão dar conta Ei, 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 ei Aí, aí, aí... Tá bom, aí? Tá bom, aí? Aí, aí... Aí, aí... Aí, aí... Tá bom, aí? Sadão, ei! Depois desse boi aí, vocês ficam quietinhos, tá? E aí E aí E aí E aí E aí Ei! 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 Ei, stay there! Stay there! Stay there! Stay there! Eu não fone you.